Fala pessoal, Rafael Nahar, especialista aqui da MeuCelular Lorena. Hoje no vídeo eu vou falar com você que se incomoda com aquela bolinha vermelha no app do telefone. Vou te ajudar a tirar essa bolinha que fica enchendo o saco. Antes de tudo, curta aqui o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, beleza? E vamos lá para o vídeo. Essa bolinha vermelha que fica em cima do app do telefone. O que isso significa, Rafael? O que significa que você tem um e-mail, uma mensagem de voz no seu aparelho, alguém te mandou. E a gente sempre entra aqui, não tem nenhuma notificação, então muitas pessoas não sabem como tirar isso. Eu vou ensinar vocês agora. Vocês vêm aqui em voice mail, tá bom? E a única coisa que você precisa fazer é ligar para o voice mail, exatamente, correio de voz. Você precisa ligar, escutar o que eles vão falar, apertar algum botão se for preciso. E simplesmente, depois que você ouvir a ligação e encerrar, esse botão vai desaparecer, tá bom? Deixei aqui um tempo para tocar, para esse correio de voz desaparecer. Beleza? Depois que eu encerrei, eu posso sair. Eu não vou dar continuidade na ligação por questão de privacidade, tá bom? E o outro jeito de você retirar isso do seu telefone, você precisa vir em ajuste, desce aqui embaixo e procura por telefone. Em telefone você vem em notificações e desativa essa função de permitir notificações. Assim que eu desativar, essa bolinha some daqui de baixo. Beleza, gente? Então essas são as duas opções para você retirar essa bolinha vermelha do seu telefone. Se você curtiu e tem pessoas que também se sentem incomodada com essa bolinha, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!